Investi em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investi em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Sucesso meu parceiro Jonas instigado! Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, não me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz